Bom dia querido amigo, querida amiga, hoje é Natal. Por isso é dia de alegria, de felicidade, as pessoas já compraram, pelo menos a gente espera que tenham comprado os nossos presentes, que a gente tenha comprado o presente para eles, as crianças estão animadas, hoje é dia de comida boa, está todo mundo muito feliz, mas você sabe que existem muitas pessoas que não gostam do Natal. Tem algum tipo de complexo ou trauma, às vezes vindo da infância e sofrem nessas datas específicas. Bom, o que importa talvez não seja tanto as coisas que nos fizeram ou as coisas que a sociedade impõe nesse período do ano, mas o ato, a comemoração de um evento, do maior evento da história da humanidade até hoje, que foi o nascimento de Deus, Deus em pele humana, vindo morrer no meu e no seu lugar, nascendo, trazendo alegria e sobretudo esperança para a sua vida. Essa esperança precisa encher seu coração no dia de hoje. E não apenas para a sua salvação eterna, mas para o dia de hoje, para que você possa acreditar em dias melhores, um outro ano já se agiganta diante de nós, muitos de nós já estamos de férias ou pelo menos em recesso nesse feriado, nós precisamos colocar e depositar nossas esperanças naquele que é o pai da esperança, naquele que é o príncipe da paz. E o texto para reflexão, eu gosto muito, está no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, o profeta diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Você tem percepção do que esse verso significa para a raça humana? O pai da eternidade, o príncipe da paz, vem a esse mundo, nasce como um menino indefeso, para se sacrificar por mim e por você, para permanecer ao meu e ao seu lado, para sempre, para todos sempre. É por isso que nós precisamos comemorar. É claro que nós sabemos que não é no dia de hoje, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Aliás, essa data tem até alguma associação pagã. No entanto, o que nós comemoramos é o evento, e não a data. A data nós perdemos, infelizmente. O maior evento da história da humanidade e a raça humana se esqueceu. No entanto, eu e você comemoramos o evento, o evento da encarnação da esperança, que precisa aquecer o seu coração e o meu nesse dia. Que Deus abençoe você, que você tenha um Natal próspero, feliz e abençoado ao lado do seu Salvador. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque Jesus Cristo um dia nasceu e trouxe esperança, alento, a cada coração. Que Jesus continue nascendo todos os dias na nossa vida e que Ele continue sendo o primeiro, o último e o melhor. Em nome dEle pedimos. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hoje, eu quebro o meu silêncio pra te ouvir. Hoje, eu sou o teu. Hoje, preciso amar e ser amado. Hoje, eu vou viver. Hoje, eu vou viver.